Olá, meus irmãos! A doce paz do Senhor Jesus para a sua vida. Nós estamos vendo as famílias que vencem, estamos com o tema as famílias que vencem, né? Então, hoje nós vamos ver as famílias que vencem transmitindo os mandamentos do Senhor aos filhos. Nós tivemos a primeira parte, agora esta é a segunda parte. Nós vamos nos focar na questão do ensino, tá? Como que os pais vão fazer esse ensino? Como é que vai acontecer isso? Nós vamos ver aqui uma base, nós vamos ter aqui um direcionamento prático que a Palavra de Deus nos dá. É claro que nós temos muitas outras coisas, nós temos muitos outros princípios na Palavra de Deus que nos direcionam. Mas nós vamos nos focar em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6, que diz assim, Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos, tá? E delas falarás sentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, como que acontece o ensino? Como que eu vou ensinar o meu filho, a minha filha, transmitir esses mandamentos do Senhor? Nós podemos pegar o texto de Deuteronômio, capítulo 6, o versículo 6, e dividi-lo assim, do ensino formal e o ensino informal, tá? Ensino formal e o ensino informal. Então, nós podemos transmitir os mandamentos do Senhor através do ensino formal. Qual é o ensino formal, Dimas? O texto diz lá, ensinarás a teus filhos. Ou seja, é necessário, é prioritário, nós temos que ter um momento onde nós vamos parar e ter um tempo de ensino, ensinar a palavra de Deus, ensinar a verdade de Deus, ensinar os valores divinos encontrados na Escritura para os nossos filhos. Agora, isso precisa do momento. Isso exige de um tempo separado para isso, um tempo proveitoso para que esse ensino aconteça. O pai, a mãe, ajudando nisso, cooperando nisso, juntando forças e energias para isso, juntando recursos, recursos de tempo, recursos de dinheiro, recursos intelectual, recursos recursos para a compra de materiais bons, para que isso aconteça, né? Arrumar um pequeno local na casa para que isso aconteça. E é claro, ir passando, né? Cada dia um pouco, um pouquinho, um pouco hoje, um pouco amanhã, um pouco depois, aos filhos. Então, esse é, digamos assim, de uma forma bem prática, simples, mas que dá trabalho, que dá trabalho, é custoso, mas vale a pena o ensino formal. Agora, existe um ensino informal que não pode, não pode ser separado. O ensino formal e o ensino informal. Eles não se separam ainda, eles estão juntos, juntos. O ensino formal e o ensino informal, apontando para o Senhor e também na família. Como que acontece o ensino informal, Dinas? O ensino informal acontece quando, por exemplo, você está reformando a casa. Ou então, fazendo um pequeno reparo na casa. Um momento onde você vai lavar o carro, vai lavar a frente da casa. Ou você vai sair para o supermercado, os filhos vão, num passeio, junto com os filhos. Você vai estar passando o quê? Vai estar passando vida para eles. Vida em vida. Você vai estar passando experiência a eles. Aquilo que você sabe. Aquilo que você adquiriu ao longo do tempo. Aquilo que você adquiriu na verdade de Deus. As suas experiências na vida. Você vai passar isso para os seus filhos. Você vai passar isso dando informação, orientação. Eu tinha um professor sobre a questão, na matéria do discipulado e mentoreamento. Ele perguntou se a gente poderia fazer duas coisas ao mesmo tempo. As pessoas disseram que sim, dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. E isso acontece no ensino informal. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo na família. Assim como você estiver fazendo um pequeno reparo no carro. Você, naquele momento, pode estar passando uma informação preciosa para o seu filho, para a sua filha. Passando as experiências que você teve ao longo da vida. Que o seu filho, que ainda está pequeno ali, precisando de você, das suas orientações. Você pode passar isso. Você vai lançando luz no entendimento do seu filho, dos seus filhos. Você vai passando cada vez mais entendimento para eles. Você vai passando os valores que você adquiriu na vida, caminhando com o Senhor, para os seus filhos. Então, o ensino formal e o ensino informal. O ensino formal, repetindo o ponto, é quando você reserva tempo, reserva recursos, reserva um momento para ensinar a verdade de Deus. E o ensino informal é quando você está no dia a dia, na vida, fazendo as coisas da vida. E passando isso para o seu filho, dia a dia, momento a momento, fase a fase, sendo um amigo, sendo alguém que está ali em diálogo, conversando com o filho. Então, meus irmãos, pais, mães, essa é a nossa missão, essa é a nossa luta. Ajudar os nossos filhos, cooperar para que nossos filhos cada vez mais temam ao Senhor. E sejam bons cidadãos, sejam gente boa lá fora, bons empresários, trabalhadores, pessoas aonde vão ser destaque na sociedade pelo valor que tem. E esse valor vem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Ótima semana. Fique na paz de Jesus. Tchau. Tchau.